O dia da minha vitória dedico a Deus toda essa glória Hoje eu sou vencedor por acreditar na força do amor Meu samba tem as digitais de quem acredita e quer sempre mais Por isso pode acreditar que o meu sucesso não vai mais parar A volta por cima só da quem na luta persiste e nunca desiste Por isso cabeça erguida sempre em frente e resiliente Eu vou festejar com você que um dia falou que eu ia chegar O tempo pra mim não parou e eu não parei de lutar Eu vou festejar com você que um dia falou que eu ia chegar O tempo pra mim não parou e eu não parei de lutar Só vence a luta quem não tem medo Quem não recua chega mais cedo Só vence a luta quem não tem medo Quem não recua chega mais cedo Eu vou festejar com você que um dia falou que eu ia chegar O tempo pra mim não parou e eu não parei de lutar Eu vou festejar com você que um dia falou que eu ia chegar O tempo pra mim não parou e eu não parei de lutar Só vence a luta quem não tem medo Quem não recua chega mais cedo Só vence a luta quem não tem medo Quem não recua chega mais cedo Só vence a luta quem não tem medo Só vence a luta quem não tem medo Quem não recua chega mais cedo E não esqueça os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo